povo de Deus, João capítulo 1 se você tem a sua bíblia aí, abre aí em João capítulo 1 o que a graça de Deus pode fazer pela sua vida? João capítulo 1 versículo 16 se coloca de pé junto comigo agora vamos a palavra do Senhor João 1 versículo 16 porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça agora vamos todos juntos agora porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça vamos lá, agora de plenitude pra frente agora da sua plenitude e graça sobre graça mais uma vez plenitude e graça sobre graça desocupa as suas mãos, põe a sua bíblia no seu assento eu vou pedir pra você aplaudir a palavra de Deus, enquanto você aplaudir diga agora a Deus vai glorificando o nome do Senhor diga a Deus, fala comigo Pai, eu te peço agora Pai unja os meus lábios Senhor do teu servo Pai menor dessa casa e fala o coração da tua igreja Pai eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém e amém Jesus graças a Deus pode se assentar meu irmão pode se assentar o que a graça de Deus pode fazer por você amado se você tiver uma compreensão errada do que é a graça de Deus você vai ser colocado em apuros se você não compreender o que significa o favor de Deus é claro que você já ouviu falar que graça é o favor imerecido graça é o veículo que Deus usou para salvar a humanidade mas muitos de nós muitos do povo de Deus tem pensado em graça apenas como se fosse uma doutrina da Bíblia como se fosse uma doutrina da teologia amados eu não quero que você pense na graça de Deus como uma doutrina como algo inflexível eu quero que você saiba que a graça de Deus é o próprio Senhor Jesus a graça de Deus não é só uma doutrina a graça ela é uma pessoa quem? o próprio Senhor o nosso Salvador a Bíblia fala que quando Jesus veio ele não veio sozinho ou seja no versículo 17 diz que a lei foi dada por Moisés mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo então o que a graça de Deus pode fazer por você? primeiramente amados a graça de Deus ela pode te salvar a graça de Deus ela é a principal mensagem da nossa dispensação se uma igreja se um pregador se um orador ele fala sobre a Bíblia ele te fala de vários assuntos mas isso não envolve a graça de Deus ele está privando o povo de descobrir a maior revelação da Bíblia Sagrada a maior revelação do nosso tempo por exemplo a mais de dois mil anos atrás qual era a principal mensagem que era para ser pregada? a maior mensagem para ser pregada era a lei se eu fosse um pregador de dois mil anos atrás eu pregaria sobre os dez mandamentos eu pregaria sobre os seiscentos e treze mandamentos da Bíblia Sagrada eu pregaria sobre o Pentateuco Gênesis Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio mas só que nós estamos na graça de Deus nós estamos no tempo em que o Senhor Jesus morreu pagou pelos nossos pecados carregou as nossas dores e enfermidades e carregou todas as maldições naquela cruz e você tem recebido essa salvação o que? pelas suas obras pelas suas boas qualificações Deus tem olhado para você e tem visto uma pessoa boa não, amado você não foi salvo pelas suas boas obras nada que há em você pode chamar a atenção de Deus pastor, está dizendo que boas obras que boas atitudes que boas qualidades uma boa conduta não é importante? sim, é importante mas não pode salvar você primeiramente, amado você é salvo por causa da graça de Deus Romanos capítulo 3 no versículo de número Romanos capítulo 3 no versículo de número 23 a Bíblia fala que todos foram destituídos da glória de Deus ninguém pode ser salvo pela sua própria pela sua própria condição vou ler o 24 também vou ler o 24 mas olha o que diz Isaías capítulo 59 a Bíblia diz a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar ou seja, então mão aqui está se referindo ao que? a salvação a livramento a Deus te livrar a sua vida salvar você a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos estão tampados para que não possam ouvir os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir o clamor do seu povo ouvir a sua oração Deus quer que você faça grandes orações Deus quer que você lance suas preocupações diante dele Deus não quer que você fique melancólico depressivo achando que você não vai ter um bom futuro que você não vai ser feliz não amado Deus quer que você confie nele através de uma vida de oração se você está passando por um momento de medo de fobia você acha que você não vai nunca ser feliz seu casamento não vai mudar sua família o seu futuro a situação financeira do nosso país quando você dobra os seus joelhos amado você tem o maior recurso que você pode ter na sua vida se o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis quando você dobra o seu joelho e você diz pai você está alcançando todos os recursos sobrenaturais de um Deus do impossível meu irmão a oração pode o que Deus pode a oração tem o que Deus tem a oração pode fazer o que Deus pode fazer porque quando você ora você está clamando e confiando a Deus e quando você ora segundo a palavra de Deus isso aí está em 1 João capítulo 5 verso 14 quando você ora de acordo com a vontade de Deus Deus atende todas as suas orações não alguma não a metade não a uma parte delas mas Deus dá um sim para todas as suas orações você pode glorificar a Deus por isso amado os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possam ouvir versículo 2 mas agora vem uma parte difícil agora versículo 2 Isaías 59 mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus quer dizer naquela época naquela situação tudo isso que eu falei de bom mas por causa do pecado Deus disse eu não posso atendê-los Deus não pode Deus não pode atender a oração de uma pessoa que não está aliançada com ele a única oração que Deus vai atender de um ímpio se alguém pregou o contrário para você irmão desculpe mas te enganaram a única oração que Deus vai atender de uma pessoa que não o conhece é Senhor salva-me só essa não tente não venha buscar vir buscar a Deus na igreja para receber uma outra bênção se acontecer alguma coisa num livramento ou uma porta que Deus abrir é pela sua misericórdia é apenas para que você tenha uma amostra da bondade de Deus lá em Romanos fala assim que é pela bondade de Deus que vem o arrependimento Deus faz uma coisa para uma pessoa que não merece para que? para que ela tenha uma amostra de como Deus é maravilhoso e Deus é bondoso mas a vida o lugar onde Deus vai fazer grandes coisas o campo e o terreno fértil para Deus fazer grandes milagres e coisas extraordinárias é na vida da pessoa que tem aliança com Deus se você é uma pessoa que tem uma aliança com Deus então você pode esperar isso